O palhaço está desaprovado no exercício. Quem que faz exercício desse jeito? Palhaço, desaprovado. Vamos pro próximo. O que que é isso aqui? Nossa, gente. Homem-aranha, desaprovado. Vamos pro próximo. Não adianta, homem-aranha. Né, assim que faz exercício. Cadê o menino? O que que é isso? O menino tá fazendo com a mão. O menino tá desaprovado. Não, vamos ver o tutu. Nossa, Arthur. Você está aprovado. Você é o único. Galerinha, o Arthur. Ó, vocês tá vendo? O Arthur tá aprovado no exercício. Não tá, ó, ó. Ai, gracinha. Aprovado. Nossa, o Matheus. Tá aprovado agora de novo, Matheus. Vixe. Palhaço, o que que é isso? Tá desaprovado, palhaço. Nossa, onde o palhaço foi? Galerinha, vamos ver onde o palhaço foi. Exercício não é, né? Porque ele é preguiçoso. O que que é isso? O que que é isso? Nossa, o que que é isso aqui? Vocês aí dormem agora, homem-aranha. Homem-aranha, você tá desaprovado. Ó, Matheus, Arthur, Miranha. E aí o palhaço, ó, pra vocês, ó. Desaprovado. O Arthur está desaprovado no exercício. Gente, ele tá fazendo com a mão. Matheus, tá dormindo. Desaprovado. Próximo. Nossa, homem-aranha aí tem que pôr o pé pra rodar. Você tá desaprovado. Que que é isso aqui? Nossa, palhaço. Que que é isso? É sentado. Você tá fazendo certo, mas é sentado. Desaprovado. Tá aprovado. Que que é isso? Nossa, palhaço. Palhaço. Que que você tá fazendo? Tá aqui. Tá aí, palhaço. Gente, o palhaço, ele quer tá aprovado. Sabe pra quê? Eu vou contar pra vocês. Só pra ele ganhar a pizza. Eu vou começar de novo. Ó, eu vou dar outra chance. O Arthur, vamos ver. Tá aprovado. Tudo isso, Matheus. Aprovado. E o Miranha? Gente, o Miranha tá jogando já aqui em pouco pedalo. Homem-aranha, o que que é isso? Gente, o Miranha tá desaprovado. Vocês viram, né? Cadê? Cadê o palhaço? Nossa, palhaço. Tô fazendo exercício com esse pauzinho aí. Desaprovado. Não vai ganhar pizza, não adianta ficar bravo não, palhaço. Que que é isso? Galerinha, o que que é isso aqui? Olha, gente, tá voando o trem. O que é isso? Tá voando uma vaca, uma peruca, um rodinho. Nossa, gente, olha a bagunça que fizeram aqui. O que que será que é isso aqui? O que é isso? O que é isso? Nossa, palhaço, Amara. O que que é isso? Nossa, peraí. Peraí, 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 peraí. Vamos ver o que tá acontecendo. Vamos ver. Palhaço, segura aqui. Segura aqui, palhaço. Quero saber o que que tá acontecendo. O que que é isso aqui? Vocês tá brigando por causa de quê? Por causa da Coca? Ah, eu não acredito que vocês tá brigando por causa de Coca. Não. E a que voa no rodinho lá? Homem-Aranha? Homem-Aranha, dá essa Coca aqui. Nossa, palhaço. Essa bagunça. Isso aqui, ó. O que que é isso que é xixi? O que que é isso escorrendo aqui? É xixi? Nossa, quem que fez xixi aqui? Palhaço, quem que fez xixi aí, ó? Nossa, gente, palhaço fazendo xixi na porta de casa agora. Palhaço, vai lá pegar o rodinho. Homem-Aranha, pega o rodinho aí pra ele. Ele vai lavar ali, ó. Dá o rodinho pra ele. Vai lavar, então você não vai comer pizza. Você vai comer pizza. É, agora ele vai lavar, né, gente? O que é isso? Tem que jogar água ali, palha... Gente, ele tá rapando só xixi. Palhaço! Homem-Aranha, o que que é isso? Fim do céu. Homem-Aranha, que rodinho que é esse? O que você tá olhando no mercado? Você pagou no mercado? Homem-Aranha, você não pagou no mercado. Pera aí. O que é esse rodinho? Você comprou rodinho no mercado. Gente, mas tem rodinho. Mas ele tá no palhaço? Ah, não, galerinha. Galerinha, vem cá. Vem aqui, Homem-Aranha. O Homem-Aranha comprou o rodo pra bater no palhaço. Nossa, gente, mas eu não pedi rodinho, eu pedi carne. Nossa, Homem-Aranha. Deixa eu ver o que que você trouxe aí. É, o molho tá certo. O que mais que você trouxe? Cadê o suco de limão? Limão. Ah, não, galerinha, eu pedi suco de limão. Olha aqui, Miranha. Miranha? Nossa, olha lá o menino andando de moto. É o seu amigo, Miranha. Olha aqui. Eu pedi suco de limão. Miranha trouxe o quê? Mostra aí, Miranha. Limão. Nossa, Homem-Aranha. Não, Homem-Aranha vai guardar isso aí lá. O que que é isso? Palhaço, por que que você tá vindo do mercado correndo, perdendo o tênis? Palhaço, essa cestinha aí não é do mercado? Cadê a bateria da moto? Aqui, nós estamos arrumando a moto. Cadê a bateria? Cadê a bateria que você comprou? Nossa, palhaço. Você trouxe o martelinho? Deixa eu ver o que é mais... Ah, não, palhaço, segura aqui. Segura aqui que eu quero ver o que que você trouxe. Palhaço, sabe gravar, viu, gente? Olha aqui. Palhaço. Isso aqui. Cadê a bateria pra pôr na motinha? Gente, olha o que que o palhaço trouxe. Olha aqui, galerinha. Nós estamos arrumando a moto aqui, ó. Nós estamos arrumando a moto? Não, Homem-Aranha. Aqui, ó, estragou a bateria. Nós precisamos de outra bateria. Não tá aqui. Palhaço, cadê a bateria? Você pagou, pelo menos? Cadê os cem reais que eu te dei pra comprar a bateria? Limão. Nossa, palhaço. Vem aqui, ó, limão aí, palhaço. Pega. Ó, palhaço. Cadê a bateria da... Homem-Aranha, ele não trouxe. Ele trouxe só aqui coisa pra ele brincar, ó. Ah, palhaço, volta lá. Vai lá. Anda logo. Cadê os cem reais? Bom dia. O sol já nasceu lá na fazendinha. Que isso? Nossa, palhaço. Olha lá, galerinha. Ele não sabe brincar, não. Dança da cadeira. Eu falei, ó, Homem-Aranha. Viu, galerinha? Vocês acham que o palhaço sabe brincar? Ele não sabe brincar. Nossa, palhaço. Põe ali a cadeira de novo. Vamos tentar de novo. Vai, Matheus. Põe ali. Vamos ensinar ele a brincar. Então vai. Vou começar a cantar já. O sapo não lava o pé. Que isso? Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate. Gente, nossa, Homem-Aranha era pra sentar. Ah, não, eu desisto, gente. Eu desisto, ó. Que isso, palhaço. Palhaço, dá o seu marido, palhaço. Nossa, devolve aqui. Valendo, pirulito. Vamos ver quem vai ganhar. Quem esvaziar as duas bexigas primeiro, ó. Duas do palhaço e duas do Miranha. Vai ganhar os pirulitos, galerinha. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ai, que isso? Tá molhando aqui. Ih, parece que vai ser o Miranha. Nossa, palhaço. Dois pirulitinhas aqui. Dois do Miranha. Toma, Miranha. Toma. Que isso? Ah, olha lá, galerinha. Vem aqui. Palhaço, vem cá. Não joga, não. Vem cá, olha aqui. Não valeu o desafio, viu? Sabe por quê? As duas bexigas do Miranha tinha pouco. Deixa eu ver. Quantos pirulitos? Me dá aqui os pirulitos. Tá aqui. Vem cá, Miranha. Ó, dois pirulitos. Um para o Miranha, não. Miranha, dá aqui. Um para cada, gente. Do céu. Vai, rapaziada. Batata quente, 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 quente. Queimou. Queimou no Miranha, Miranha. Queimou não sei. Sai fora. Maranha. Sai fora, Maranha. Sai fora, Maranha. Sai fora. Ó, cadê tu? Tu mostra aqui, mostra aqui, mostra aqui. É valendo dois celular rei, tá bom? Vai, calma. Vamos, vamos, vamos. Vai. Batata quente, 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 quente. Oxi. Miranha, sai voado, mano. De novo, de novo, de novo. Vai, vai. Batata quente, 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 quente. Ixi, mano. Ô, Miranha, pelo amor de Deus, Miranha. Nossa, Miranha. Chama a polícia pra ele. Chama a polícia. Vamos acabar, vamos acabar, vai. Batata quente. Queimou. Queimou no Michelle, para não saber, perdeu, sai fora. Mas quem ganhou o celular? Tuto, Oxi. Michelle também ganhou. Eu também ganhei. O Miranha ganhou a bola. Não vale. Bola, Maranha. Vai, Miranha, você ganhou a bola. Agora pega a bola e sai fora. Vai jogar a bola sozinho, vai. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. O Arthur está aprovado no exercício. Ah, não. O Matheus está desaprovado. Não está fazendo atividade. O que é isso? Nossa, Homem-Aranha. Você está desaprovado. Galerinha, tem cabimento isso? Não tem, não, né? O que é isso aqui? Nossa, palhaço. Você está desaprovado. Não está fazendo exercício. Galerinha. O palhaço, olha que aí, ó. Ele está falando que está fazendo exercício com a mão. Olha lá. Nossa, palhaço. Não, gente. Não, não, não. Homem-Aranha, é assim que você está ensinando a gente a fazer exercício? Não. Vamos lá, vamos lá. O Arthur está aprovado. O Matheus está aprovado. O Miranha... Nossa, Homem-Aranha, você está rodando com o pau. O que é isso? Desaprovado. Você também, palhaço. O que é isso? Nossa, gente. O que você vai fazer, palhaço? A gente vai fazer exercício, olha pra isso. Não é assim, não. Olha aqui, tudo rasgado. Está tudo rasgado, palhaço. A roupa está desaprovado.